Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Vocês têm me pedido em alguns comentários no meu vídeo sobre como enviar para o correio, imprimir etiqueta de correio para o ebay. E estão me pedindo passo a passo de como trabalhar com ebay. Então eu vou trazer o vídeo hoje para iniciantes de ebay. Como vender no ebay do celular para iniciantes passo a passo. E eu vou tentar ser o mais objetiva, explicar o máximo possível para que você entenda. Primeiro, eu estou nos Estados Unidos. Então se você está me assistindo do Brasil, eu não vou saber te dizer o passo a passo e se é da mesma forma. Então aqui nos Estados Unidos é dessa forma que é vendido, é como eu faço, tá? Também tem como fazer o chip internacional, você pode mandar para outros países. Porém, eu não faço. Eu só vendo dentro dos Estados Unidos. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo pelo meu celular, como que eu faço todo esse processo, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que fazer, antes de eu continuar, você já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu sempre trago vídeos com relação a vendas. Vendas online, ebay e postmark. Ultimamente, as duas plataformas que eu tenho trabalhado melhor é o ebay e o postmark. Também trago vídeos sobre compras de brechó e passeios, lugares, lugares que nós vamos nos fins de semana. Então se você gosta do meu conteúdo e você já está me acompanhando, aproveita, se inscreva e deixe aí o seu like para que assim o vídeo tenha um maior engajamento para outras pessoas, tá bom? Então vamos lá agora para o nosso primeiro passo. A primeira coisa que você tem que fazer se você quer vender na plataforma do ebay é criar uma conta no ebay. Então você vai lá no teu store, no teu app store, e vai encontrar lá o aplicativo do ebay e vai abrir a sua conta no ebay. Vai baixar o aplicativo. Depois que você baixa o teu aplicativo, você vai criar a sua conta. Como uma conta comum, você vai colocar o endereço de e-mail, vai colocar a senha e vai entrar nesse aplicativo do ebay, vai entrar na sua conta. Outro ponto importante, eu fiz aqui as anotações para eu não esquecer de falar. Outro ponto importante, não é necessário que você crie conta de membros do ebay. Não é necessário que você pague por mês uma tarifa nessa conta do ebay. O que você pode fazer é uma conta normal. Para começar a vender, você não precisa dessa membresia. Você pode simplesmente abrir uma conta e vender online sem precisar pagar nada. É de graça. Para principiantes, o ebay te autoriza a colocar até 50 artigos. Você pode colocar até 50 peças, 50 coisas que você queira vender no ebay de graça. Ele só vai te cobrar uma taxa de 10% ou 13%, dependendo do que você colocar. Mas essa taxa é cobrada depois que você faz a venda. Então, se você vende um produto, essa taxa é cobrada após a venda do produto. Mas você tem direito até 50 produtos que você pode colocar para vender sem ter que pagar nada. É de graça. Então, você não precisa fazer a membresia, a não ser que você queira fazer e colocar mais produtos. Mas de graça você tem direito a 50 produtos. Eu, no momento, conforme você vai passando o tempo, conforme você vai vendendo, esse número vai aumentando. Eu, atualmente, eu posso colocar até 250 de graça. Mas já tem alguns anos que eu tenho a conta. Antes mesmo de eu vender, eu já tinha a conta do ebay já há muitos anos, mais de 10 anos. E há pouco tempo, recentemente, foi que eu comecei a vender. Então, eu já tenho direito a 250 por mês. E eu não coloco nem isso. Às vezes, eu não coloco nem 10 por mês, né? Mas você vai ter direito, de acordo com o tempo que for passando, você vai poder colocar mais coisas sem precisar fazer a membresia e ter que pagar por isso. Tá bom? Então, o que você pode vender no ebay? Você pode vender o que você quiser. Você pode vender brinquedos, eletrônicos, até móveis. No momento, eu vendo só roupas, tanto de homem quanto de mulheres, mais mulheres do que homem. Roupa, calçado, bolsa, acessórios, que também você pode vender. Ou você pode vender eletrônicos, móveis, brinquedos. O que você quiser, você encontra de tudo no ebay. E você pode vender o que você quiser, tá bom? Ok. Então, vamos lá para a parte prática. E eu vou mostrar para vocês, na tela do celular, como você coloca uma coisa para vender. E eu vou explicar para vocês o passo a passo, depois que você abre a tela do seu celular, tá bom? E então, para começar, você vai lá no teu aplicativo do ebay que você baixou, já criou a sua conta. E aqui nessa primeira página, se você faz alguma venda ou tem alguma notificação, vai estar aparecendo para você bem aí, logo de início, quando você abrir. Daí, você vai clicar no selling, que são as coisas que você tem para vender. Eu, no momento, eu tenho 85 que estão para vender. Vendi 4. Tenho aí alguns trocados. Mas, o que importa aqui para a gente vai ser, e se você observar, eu tenho 245 disponíveis para esse mês, que ainda não terminou, porque eu só coloquei 5 coisas nesse mês. Então, nós temos 250 disponíveis. E é de graça, tá bom? Eu posso colocar até 250 todo mês, tá vendo? De 1º de agosto a 1º de setembro. Aí, quando chega 1º de setembro, ele renova mais 250. Então, todo mês você tem 250. Mas, se você estiver começando a tua conta, é provável que eles te dão apenas 50. Nós vamos para o listing item. Você vai começar a listar o teu item. Começaram a colocar um produto para vender. E aí, nessa primeira aí, você vai dar uma olhada na lupa, vai dar uma pesquisada no que você tem para vender. Qual é o produto que você tem. No caso aí, eu vou pesquisar um vestido da Alice Olivia, é um vestido branco, para eu ver se tem algo parecido com ele já no eBay. E aí, o que aparecer, se for igual, eu posso fazer a minha própria lista, ou eu posso copiar. E eu estou procurando e não tem exatamente o mesmo vestido que eu tenho para vender. Quando não tem o mesmo vestido, o mesmo item, você pode, você mesma, criar o teu próprio item. Você pode criar o teu próprio listing. Você não precisa colocar exatamente como está aí. Tentei de novo. Tem alguns brancos, mas não são exatamente do mesmo modelo que eu tenho. E se não tiver, você pode colocar continue sem nenhum match. Você pode ir lá e criar. Se o teu produto é novo, se é novo com etiqueta, ou se é novo com defeito, ou se é já usado. O meu caso é pre-owned, ou seja, já é um vestido usado. Então, eu vou clicar aí. Aqui nós temos todas as especificações. Então, aqui eu estou ensinando para você do início como você coloca o teu produto para vender no eBay, tá? E esse é o passo a passo para você que está começando. Aqui em cima, você vai colocar as suas fotos. Tem algumas especificações que nós vamos passando passo a passo para você ver exatamente como que faz. Aqui nós temos a parte do shipping, de como você envia depois que você faz a venda. E também na hora de listar, você pode escolher a melhor opção. Eu não vou entrar em detalhes do shipping hoje, porque aí fica para um próximo vídeo. Eu vou ensinar para vocês passo a passo de como eu faço. e para ficar mais específico, para ficar uma coisa só. Então, hoje, nós vamos ir somente na parte do listing. Como você coloca o teu produto para vender no eBay pelo celular de forma prática, no passo a passo, para ficar uma coisa mais fácil para vocês aprenderem, tá bom? Então, tire a sua foto. Eu já tenho as fotos aqui na galeria do meu celular, que eu já tirei. Tenta tirar a foto mais clara possível. Olha a claridade. Tira a foto da etiqueta. Se possível, já tira as fotos com a fita na... com as medidas nas roupas, nos calçados. Já coloca tudo nas fotos que fique bem mais prático para você. Então, nós temos aí o shipping, nós temos o action. Esse action vale para quem está vendendo para leilão. Então, eu sempre desativo porque eu não quero... Às vezes, é vendido por um preço menor do que você está pedindo. Eu prefiro colocar o preço fixo porque assim eu tenho certeza que vai ser vendido naquele preço ou também você pode colocar a opção de receber uma oferta naquele produto que também é outra opção. Então, nós vamos lá, nós vamos ir para as fotos. Eu tenho bastante foto aqui na minha galeria e nós vamos nas fotos que eu estou procurando, que é as fotos do vestido, que é esse vestido. O que eu acho mais fácil e mais prático? Você pode começar do zero e você montar o teu listing, você fazer do seu jeito. O que eu acho melhor é eu pegar um produto que já tenha no eBay e eu copiar ele porque ali já está todas as especificações, o nome correto, o tamanho, tudo, o material. Eu acho bem mais fácil e bem mais rápido. Então, geralmente, o que eu faço? Eu vou lá no Google Lens e procuro a foto exatamente que eu tenho. Então, esse daqui, eu fui lá no Google Lens e eu procurei um igual e se vocês verem, ele não está disponível mais no eBay. Ele já foi vendido no valor de 210 dólares. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Sell One Like This. Ou seja, eu tenho um para vender exatamente como esse. Então, eu vou clicar nele e aqui está mostrando para mim algumas opções dos vestidos, dos valores. A maioria que eu estou vendo está no valor na faixa de 100, 110, 111. Então, nós vamos ficar nessa média. Eu vou listar o meu por 100 dólares para não ficar tão alto e não tão baixo. Então, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou naquele, vou acrescentar as minhas fotos porque as fotos não são copiadas. Eu tenho que colocar as minhas fotos, tá? Você não pode copiar as fotos das outras pessoas. Geralmente, eu copio só o modelo, a foto da modelo que está na capa. mas a gente vai aí nas minhas fotos. Eu já tenho todas elas aqui. É importante colocar a foto da etiqueta e a foto do material do produto. Geralmente, as pessoas pedem. E, se possível, já tira as fotos com a fita, com as medidas certas. Nós vamos consertar essa foto, tá vendo? Ela estava virada. No próprio aplicativo, você consegue virar a foto, você consegue também mudar o fundo dessa foto. se você quiser o fundo com outra cor, transparente, é opcional. Pronto, adicionamos todas as nossas fotos. Vamos ver o título. O título, eu gostei exatamente como está. A única coisa que eu vou mudar aqui é o tamanho, que está ali, size 10. O meu é size 2, então, eu mudo só o tamanho e esse NWT, que é New Youth Tag. O meu não é novo, com etiqueta. Então, eu vou tirar isso. E aqui, nas primeiras páginas, que pergunta qual a condição. Eu vou colocar Prionet, porque ele já é usado. E também vou consertar o tamanho, que não é 10, é 2. Pronto, é só isso que você tem que fazer. Mais nada nessa, 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 nesse lado aqui, onde você tem que especificar. E na descrição do vestido. a descrição, você tenta colocar o máximo de informação que você consegue colocar, como a marca, o tamanho, se é novo, se é velho, se está com algum defeito. É importantíssimo colocar se você tem algum defeito, porque é isso que eles sempre olham, as pessoas procuram. Então, coloca se tem algum defeito. coloque também se você é fumante, se na sua casa é fumante, se tem cachorro, se tem animal, porque tem pessoas que tem alergia, então é importantíssimo que você coloque. No meu caso, eu coloco Free Smoking Pet Home. Você pode colocar da sua forma, do seu jeito, mas que a especificação seja de uma forma correta. e o Actions que eu te falei que eu não quero que esse vestido vá para leilão, porque eu não quero que eles mudem o preço e que é vendido por um outro preço que eu não queira. Então, eu sempre desativo e coloco o meu preço fixo que foi os 100 dólares. Vamos para o Shipping e eu não vou entrar muito no Shipping porque há várias formas de você enviar. Nós temos o SPS, nós temos Underground, nós temos FedEx Express, nós temos Priority Mail que é o mais rápido, mas também é o mais caro. Eu não quero entrar no Shipping porque nós vamos fazer um vídeo só sobre Shipping e você escolhe o que é melhor para você. No caso aqui, como eu estou copiando, o próprio eBay geralmente ele já te dá uma sugestão do melhor Shipping de como você vai fazer esse envio. Então, é o que eu faço. Eu geralmente eu copio aquilo que o eBay já me direciona a fazer. seja o PS ou seja o Priority Mail que você tem que levar no correio, eu só coloco a etiqueta e levo e deixo ou no correio ou no SPS e eles é quem faz o envio, tá? E geralmente quem paga o envio é a pessoa. Eu prefiro colocar para a pessoa pagar o envio. Eu não coloco o Free Shipping, eu prefiro que a pessoa pague o shipping. então eu já baixo um pouco o valor do produto calculando para a pessoa pagar o envio. Se você colocar Free Shipping saiba que é você que vai pagar o envio e isso vai ser descontado do seu dinheiro quando a pessoa fizer a compra. Então eu vou deixar dessa forma da forma que eles estão me sugerindo porque foi a forma que o outro vestido foi comprado e eu vou deixar dessa forma, tá? E aqui tem a opção do Internacional. Eu não coloco o Internacional, tá vendo? O Serviço Internacional mas se você quiser vender Internacional ou mandar para fora eu sei que depois que você faz a venda você tem que enviar para o depósito do Ebay e o Ebay é que vai fazer esse depósito Internacional é dessa forma que funciona mas eu não faço isso, eu só faço dentro dos Estados Unidos, tá? E aí ficou aí esse valor o meu caso aqui eu peguei o SPS o método de pagamento as pessoas vão fazer o pagamento direto para o Ebay e você tem aí até dois dias três dias para poder fazer o envio do teu produto outra coisa também é que se você vai aceitar devolução eu sempre coloco que eu aceito porque eu vejo que as pessoas elas tem mais preferência de comprar algo e não gostar e devolver mas no caso aí também a pessoa se ela comprar e quiser devolver é ela que vai pagar a devolução é ela que vai pagar o shipping para a devolução e não você tá? Pronto já está tudo pronto nosso listing já está feito listing your item então você vai listar o teu item aí eu não clico no promover o meu listing eu sempre coloco no thanks porque cada vez que você clica aí eles vão fazer um desconto do seu valor não é de graça você tá pagando pra eles promoverem o teu produto então eu não coloco eu coloco done e já está meu produto já está à venda e nós vamos lá no selling de novo pra ver clica nos que estão ativos e pronto meu vestido já está aí da Alice Olivia por 100 dólares e já está pronto para venda já está liberado pra todo mundo ver aqui você tem uma ideia de como ficou tá vendo o nome correto do modelo do vestido eu não saberia mas quando você vai lá no Google Lens ele te mostra todas as opções aqui tem a forma de pagamento que as pessoas podem comprar aqui eu tenho a minha conta atualmente eu tenho 33 feedbacks com 100% positivos a maioria dos meus feedbacks são pela pelo shipping pelo por não demorar a enviar o teu produto então é outra dica que eu te dou vender hoje se possível envia ainda hoje se não de preferência no próximo dia então é isso gente eu tentei colocar na prática pra vocês como é feito o listing como que você consegue colocar lá no ebay de forma prática no passo a passo pra não ter erro e a questão do shipping eu vou fazer outro vídeo explicando pra vocês passo a passo sobre o shipping de cada um como cada um funciona pra ficar da melhor forma possível e assim a gente faz um outro vídeo tá bom mas esse é o passo a passo do ebay lembrando que eu estou nos estados unidos e eu não faço o shipping internacional eu não vendo internacional eu sei que o ebay tem essa opção tem essa possibilidade você pode fazer você pode vender dessa forma tá no brasil eu não sei como funciona eu sei que no brasil você pode vender você pode comprar mas eu não vou saber se é o mesmo método eu acredito que sim que seja da mesma forma mas vocês podem tentar tá bom e você pode vender o que você quiser você pode vender desde cama mesa banho eletrônicos qualquer coisa que você tenha disponível você pode pegar algo da sua própria casa as pessoas compram de você coisas usadas coisas novas coisas até com defeito desde que você especifica lá na tua caixa de descrição é importantíssimo que você coloque exatamente da forma que está o teu produto porque a pessoa vai comprar e ela quer saber como está e também se for o caso coloque que você aceita devolução para a pessoa mandar de volta para você tá bom então esse foi o vídeo de hoje passo a passo para iniciantes para você que quer vender online diretamente da sua casa no ebay é dessa forma que eu faço e se você achar melhor também você pode pesquisar no google lens que é um outro aplicativo e você olhando pelo google lens você tem essa possibilidade de encontrar a mesma coisa e você não precisa fazer o teu listing todo de novo você pode simplesmente copiar e fazer as tuas fotos e colocar e geralmente eu uso a sugestão do shipping que o próprio ebay me indica que fica bem mais fácil tá então nós vamos fazer outros vídeos com relação a shipping a fotos e também formas de pagamento do ebay como que eu recebo o pagamento do ebay tá bom eu acho que é muito mais rápido do que do postmark o postmark demora muitos dias semanas até pra você receber o pagamento do postmark no ebay não no ebay é bem mais rápido então nós vamos falar sobre isso depois em outros vídeos e se você gostou e quer receber mais conteúdos a respeito de vendas de ebay vendas de casa vendas do postmark eu vou estar sempre dando dicas pra vocês aqui toda semana vai ter uma dica diferente também se você quer ver as melhores marcas se você quer investir em roupa eu compro em lojas de goodwill de segunda mão nos trifit shops por aqui que nós temos muitas opções boas muitas opções baratas e você consegue ter aí uma renda uma renda boa pra você que está em casa pra você que quer fazer uma renda extra essa é uma ótima opção então fico por aqui aproveita se inscreva no canal deixa o teu like porque assim outras pessoas terão acesso a esse conteúdo e nos vemos nos próximos vídeos Deus abençoe cada um de vocês até o próximo